abençoado de Deus, gente, estou tão feliz, gente, tão feliz, tão feliz que vocês nem imaginam, né? Ah, mas é só um tijolinho, Nossa Senhora, pra mim é tudo, gente, só Deus sabe, nossa batalha, nossa guerreiria, né, pra conquistar as coisas, e graças a Deus, Deus só bota anjos no nosso caminho pra nos ajudar, né? Sou muito grata, muito, muito a Deus por isso, gente. E se Deus quiser, nossa sonhada, a casinha vai sair, gente, meu barraco vai se tornar casinha, em nome de Jesus, né? E é assim, gente, a gente, nessa vida a gente tem que guerrear, batalhar, né? Que não é fácil pra ninguém, né? As coisas não estão sendo fáceis, né? Mas Deus é o Deus que olha por todos nós, né? Então, eu só tenho que agradecer muito, muito a Deus, muito, 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 né? E eu estou tão feliz, gente, gente, nossa, o nosso vídeo, Nossa Senhora, tá bombando ele do meu marido, vê só, esse negócio de pipipoporopô, popopô, né? Só e só Jesus, né? Mas assim mesmo, a gente, com todas as dificuldades do mundo, a gente tem que ser sempre alegre, né? A gente tem que dar, agradecendo a Deus, né? Só vitória, só vitória, eu só tenho que agradecer, gente, e eu estou muito grata por meus seis inscritos, né, gente? Que se Deus quiser, vai ter muito mais. Então, gente, eu vou ficando por aqui, vai lá, deixa seu like, não custa nada de graça, segue lá a Joyce, lá, gente. Dê essa forcinha pra ela, tá bom? Fica com Deus e fui!